Ela foi provar de sozinha Ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida Mas ela foi ferida, ela foi traída Ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida Ela não dançava rebolando, agora Ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida Mas ela foi traída Mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga, chega pra cá misercada Elas se vingam de formas distintas Umas racham a cara, outras com atitudes bonitas Se perdeu a responsa, perdeu a mulher verdadeira Se a safada foi embora, perdeu tempo com a rampeira Ela foi magoada sozinha, ela tá magoada Ela tá sentida, ela não chamou as amigas O negócio é com ela, ela tá resolvida Ela pôs o vestido colado Os mamé faz chovendo na pista Ela foi enganada, ela quer dar o troco Ela foi traída, ela não bebia tanto assim Ela não passava da medida, não dançava rebolando Agora tá decidida, ela não bebia tanto assim Ela não passava da medida Ela foi traída, ela tá ferida Mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga, mulher não trai Mulher se vinga, mulher não trai Mulher se vinga Mulher se vinga, mulher não trai Valeu, rapaziada! Valeu, galera! Uma satisfação é isso aí, rapaziada!